Salve, salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal, mas antes de começar o vídeo de hoje, já sabe né, deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você, mas as vezes o YouTube esquece de avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que agora quando se for ativar o sininho existem 3 opções, avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma, seleciona a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like que o YouTube vai entender que você realmente curte os vídeos aqui do canal e sempre continuar novos vídeos e o YouTube irá recomendar isso pra você. Recadinho, mentira delegado, hábito, não está calor, beleza? Outro recado, o YouTube está desinscrevendo pessoas do canal, então verifique sempre se você está inscrito e se o sininho está ativado, certo? Outro recado, existem pessoas que assistem os vídeos do canal e não estão inscritas, então faz favor, se inscreve no canal e ativa o sininho, certo? Outro recado, o canal agora está com uma parceria com a Marco Editorial, uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros. Utilizando agora o meu cupom Ecléticos10, tudo maiúsculo e sem acento no E, você consegue 10% de desconto em qualquer livro, seja em físico, seja em digital, seja qual for o gênero. Eu vou deixar o cupom no site da editora aqui na descrição, assim que terminar o vídeo, corre lá e adquire o seu livro utilizando o meu cupom e conseguindo 10% de desconto. Belezinha, 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 belezinha. Continuando na nossa trajetória de vídeos atrasados, hoje eu vou falar do feriado de 1º de abril que caiu no domingo, dia do trabalhador. Trabalhadores, aqueles que movem o nosso país, trabalhadores da classe operária, certo? Da classe do pessoal que levanta cedo, motorista de ônibus, trabalhadores de indústrias, certo? Alguns empresários, porque são eles que geram o emprego, mas não os políticos, né? Político não, político não são os merda. Eles têm que servir o povo e não o povo servir a eles. Mas, a gente tá num momento em que as nossas esperanças estão nos decepcionando. Primeiro, não vou citar, sei que é um candidato a um governador de São Paulo, certo? Um ex-candidato, né? Era deputado estadual, teve áudios vazados, foi lá pra Ucrânia pra querer se popularizar. Eu ia votar nele, gente. Eu tava crente que ele era uma pessoa correta porque eu cheguei a acompanhar o trabalho dele. Realmente, ele fez coisas muito relevantes pro estado de São Paulo, mas, né? Cagou na moita, cagou em cima de... cagou e sentou em cima e deu mais... deu merda. O outro também, que era o cara que prendeu o Lula, o juiz Sérgio Mouro, né? Apesar de não ser uma pessoa muito... uma pessoa não muito forte, um candidato não muito forte, mas era o melhor que a gente tinha pra terceira via também. Então, gente, é uma coisa assim... não tenho candidato. Nem pra governador, nem pra deputado estadual, nem pra deputado federal, nem pra senador, nem pra presidente. Eu não sei como é que vai ser essas eleições pra mim, pelo menos. Se você tem seu candidato, seja qual for a sua escolha política, parabéns pra você. Mas eu não tenho. As pessoas que até agora que aparecem, as que apareceram, que podiam trazer uma luz, cagaram na moita e sentaram em cima. E os que tem aí, que estão, não tá muito, não. Então, gente, o que a gente tem é que trabalhar e juntar dinheiro pra gente... Pra gente se garantir, porque se depender da política, a gente tá ferrado, certo? Então, é meio atrasado, mas uma homenagem aos trabalhadores. Se você tem o seu emprego, agarre-o com todas as forças que você tem, porque tá difícil o negócio. Tá tenso, tá... não tá fácil pra ninguém. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu sou o Renato Leira e até a próxima, pessoal. Fui!